Você é de casa, mas gosta de também jogar em casa, né? Ah, que isso. Muito importante esse acordo, torcida. Jogar fora de casa, jogar bem de casa, né? Porque aqui é BH. Olha isso aí. É incrível. Maluco. Porra, coisa linda. Agora, porra, focar mais ainda. Saímos da situação que a gente faz. Agora vamos trabalhar pra manter, continuar bem assim. Porra, você deixa a coisa linda. Bora. Acho que é um cara...